Da seguinte prorrogativa, que toda empresa necessita obrigatoriamente ter uma escrituração contábil. Nesse momento, surge a figura do contador, que é o único capaz de realizar essas prorrogativas. Muito bem, senhoras e senhores, vamos falar sobre fluxo de caixa. Olha que eu tenho trabalhado com muitas pessoas que estão no mercado digital. E é bem provável que em algum momento as pessoas se preocupam com o ROI, se preocupam com o custo do lead. E aí nós estamos falando de um game, principalmente já está jogando um game mais elevado, sabe? Já estamos buscando ali 6 dígitos, 7 dígitos, 8 dígitos. São pessoas que já estão ali no mercado digital com a expectativa de ter uma realização financeira quanto antes, sabe? Rápido. E talvez essa seja o charme, seja o diferencial do mundo digital. É você dormir e acordar talvez com a sua realização financeira feita. Lógico que não é assim, conto de fadas, não estou dizendo que vai ser assim, ah, vou dormir já, mas eu estou rico. Não. Mas se você fizer um trabalho, você fizer todos os processos, tiver uma boa gestão, um bom controle, bons prestadores de serviço, um bom produto, você ser um bom expert. Pode ser que na noite do seu lançamento, no dia seguinte, você acorde com o teu carrinho lotado. Isso vem acontecendo. Pode ser também que você leve um tempo para ter essa liberdade financeira. Ou você teve a liberdade financeira, mas quer aumentar o teu patrimônio. É bem provável que quando eu falo pelos meus clientes, eles conseguiram a primeira realização financeira, conseguiu ali um resultado considerável, eles continuam. Eles vão lá, vão buscar mais e mais e mais e assim não para. Já não é mais dinheiro, né? Já é a expectativa de você criar grandes negócios digitais. Quando você se encontra nesse cenário, a análise, gestão, estratégia, organização, planejamento tributário, vão começar a fazer toda a diferença. Entre esses cenários, na contabilidade, nós temos uma situação que é chamada demonstrações contábeis. São os relatórios financeiros que são de caráter obrigatório em que todas as empresas precisam ter. Uma vez que você, salvo o MEI, uma vez que você está sócio de uma empresa, que você constituiu uma empresa, por caráter obrigatório, lei 6.404 de 1976, salvo engano, dá a seguinte prorrogativa que toda a empresa necessita obrigatoriamente ter uma escrituração contábil. Nesse momento, surge a figura do contador, que é o único capaz de realizar essas prorrogativas. E na contabilidade, nós temos então as demonstrações contábeis, que são os relatórios gerenciais, os relatórios financeiros, que são utilizados para extrair informações pertinentes para a tomada de decisão. Uma aula de contabilidade introdutória para vocês agora aqui. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que nessas demonstrações contábeis, temos uma chamada demonstração de fluxo de caixa. Essa demonstração de fluxo de caixa tem como objetivo demonstrar a evolução patrimonial para o empresário. As pessoas muitas vezes confundem a evolução, a demonstração de fluxo de caixa com a gestão de fluxo de caixa. A gestão do caixa. E nesse momento, eu quero falar sobre a gestão do caixa. É, o quanto de entrada de curto prazo você tem, o quanto saída de dinheiro curto e longo prazo você tem, para que você possa otimizar o máximo possível dos seus recursos, e com isso, aumentar talvez a possibilidade de ter um ROI melhor. Você percebe que tudo está entreligado? Muitas das vezes, eu vejo muito expert fazendo seus lançamentos digitais e só buscando, eu quero um ROI maior, eu quero um ROI melhor, mas não faz análise. E aí, estrategicamente, você pode ter, eu posso falar com vocês em inúmeros fatores que isso acontece. Por exemplo, você tem uma demanda reprimida, você faz um lançamento top, um produto top, aquela demanda absorve 100% do teu produto. No segundo lançamento, você não vai ter o mesmo resultado. Por quê? Porque a sua demanda reprimida já foi. Você vai ter que montar uma nova audiência. Você percebe que para aumentar uma nova audiência, você talvez vai ter que colocar mais tráfego para poder trazer mais seguidores ou qualquer outra situação que vão trazer um lead aquecido, um fundo de funil. Eu sei que, às vezes, para quem está começando, eu estou falando algumas coisas gregas, mas é de suma importância você entender que as informações, talvez é aqui que eu quero chegar, as informações são importantes. As informações são fundamentais para que você possa ter um ROI melhor. O briefing, você ter ali um momento para poder planejar o seu lançamento é ótimo, mas pós-lançamento, fazer uma análise dos resultados, talvez seja mais fundamental do que o próprio briefing de lançamento. Por quê? Porque você vai conseguir analisar resultado. E essa análise já é real, com números reais, e você vai poder fazer uma projeção com o fluxo de caixa para aumentar, talvez, o aporte inicial ou aporte primário para o seu próximo lançamento. Esgota o caixa, considerando o apagar a longo prazo, para que você possa ter uma entrada de caixa um pouco maior. Eu sei que tudo parece ser sair de entrada de caixa, mas vai além disso. É você saber exatamente o que está saindo, quando está saindo, o porquê está saindo e quando vai retornar. Qual a expectativa de retorno, quando vai retornar e porquê vai retornar.